Em fevereiro de 2020, o governo americano publicou um comunicado tirando o status do Brasil de nação em desenvolvimento. Mas o que isso significa na prática? Eu sou Pedro Rodrigues e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre se o Brasil é realmente um país em desenvolvimento. Seja muito bem-vindo ao Manual do Brasil. Antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu muito obrigado. Não deixa de conferir outros vídeos por aqui e apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não deixa ainda de acionar as notificações para receber um aviso sempre que sair um novo vídeo. Toda segunda e quinta, eu posto vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. Antes da gente comentar especificamente sobre a decisão do governo americano, a gente precisa entender o que é exatamente um país em desenvolvimento. Essa classificação é dada por diversos órgãos multilaterais internacionais que usam essas diversas métricas diferentes. O objetivo dessa classificação é tornar as negociações entre países mais justas. Um país mais pobre, por exemplo, terá mais incentivos e menos obrigações do que os países mais ricos. No caso da ONU, por exemplo, os países são divididos em três categorias. Países com economias desenvolvidas, em transição e em desenvolvimento. Os critérios utilizados por eles são econômicos, produtivos e sociais. E segundo a ONU, países em desenvolvimento são aqueles em que a renda per capita anual é de 5.700 dólares, que no dólar atual é algo em torno de 30 mil reais. Além de uma estrutura econômica pouco voltada para produtos manufaturados e de serviços. Segundo os dados mais recentes do IBGE, a nossa renda per capita é de 31.800 reais por ano. E nossas principais exportações em 2019 foram de produtos básicos, com 52%. Logo, a gente pode encaixar o Brasil nessa classificação, apesar de estarmos nos encaminhando para sermos uma economia de transição. Já o FMI considera dados econômicos como PIB e exportação e sociais fornecido pelos próprios países e por blocos comerciais para fazer a sua classificação entre economias avançadas ou economias em desenvolvimento. Para o FMI, o Brasil está no segundo grupo, junto com outros 155 países que representam 85% da população e 58% do PIB global, mas movimentam apenas 36% das exportações de bens e serviços. Além de nós, se enquadram nessa classificação a Argentina, a China, Índia, México e Rússia. Mas, para nós, talvez a classificação mais importante seja da OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela é a única entidade que permite ao país escolher se quer se declarar em desenvolvimento ou desenvolvido. O status de país em desenvolvimento confere tratamento preferencial nas negociações. Entre os benefícios recebidos nessa categoria estão, por exemplo, prazos mais longos para negociação, vantagens tarifárias e de acesso a mercados. E foi exatamente com esse intuito de mitigar essas vantagens que o governo norte-americano tirou o status do Brasil de nação em desenvolvimento. Mas, afinal, somos um país em desenvolvimento ou não somos? Como a gente viu até agora, apesar dos bons índices de industrialização e economia diversificada, ainda somos muito dependentes da economia mundial. Logo, para a maioria dos órgãos internacionais, somos uma nação que está começando a sua jornada rumo ao desenvolvimento pleno. Entretanto, o governo dos Estados Unidos considera que o principal fator que deve ser avaliado é a participação do Brasil no comércio mundial, sem levar em consideração os critérios de desenvolvimento social. Nesse caso, o Brasil realmente goza de certo protagonismo. Em 2018, a gente foi responsável por pouco mais de 1% de todo o valor exportado no mundo, além de participarmos do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do planeta. Como eu comentei antes, essa mudança de status tem impacto direto nas relações econômicas com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial, que representa 13% de todas as exportações brasileiras. Para você ter uma ordem de grandeza, no ano passado, os americanos compraram quase 27 bilhões de dólares em produtos brasileiros. O principal efeito dessa mudança de status é a possibilidade de oferecer subsídios aos nossos produtos. Agora, com o status de país desenvolvido, o Brasil possui um teto muito menor e menos flexibilidade para adotar essas políticas protecionistas. Caso o país ultrapasse esse limite, os Estados Unidos podem impor tarifas e barreiras comerciais. Apesar disso, o impacto da economia não deve ser tão elevado, uma vez que a gente já adota taxas de subsídio muito parecidas com as de países desenvolvidos. Já para o governo brasileiro, a mudança do status para uma economia desenvolvida serve como uma moeda de troca. O principal objetivo é a nossa entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, também conhecida como o Clube dos Ricos. A OCDE é uma organização que visa a cooperação e a discussão de políticas públicas e econômicas que seus países membros devem adotar. A principal vantagem de fazer parte do grupo é tornar o Brasil mais atraente para investidores estrangeiros e participar das políticas econômicas das principais economias do planeta. Desde o início do seu mandato, o presidente Bolsonaro colocou a entrada do bloco como uma prioridade. E para conseguir o apoio dos Estados Unidos, o Brasil aceitou perder uma série de vantagens como o país em desenvolvimento. Além do apoio dos membros do grupo, para fazer parte da OCDE são necessárias as implementações de uma série de medidas econômicas mais liberais, além de controle inflacionário e fiscal. Os países que querem entrar na OCDE precisam ter uma economia aberta, de livre mercado, com um sistema financeiro estável e transparente. As vantagens efetivas da participação do Brasil na OCDE ainda são um pouco incertas. Mas se a gente pegar o exemplo do Chile, houve um avanço de 12 bilhões para 13 bilhões de dólares no PIB em cinco anos que ele está dentro do acordo. O principal motivo para esse sucesso é uma série de medidas econômicas e liberais que o país deve adotar ao entrar no grupo. Nesse sentido, também já estamos seguindo algumas das diretrizes da OCDE, como as reformas econômicas, trabalhistas e da Previdência. Mas é claro que esse novo status do Brasil também causa mudanças nas nossas relações diplomáticas. Ao se aproximar dos países ricos, a gente perde a liderança que tinha entre os países emergentes. Outro ponto a ser analisado é como as medidas impostas pela OCDE podem ser aplicadas no Brasil, uma vez que muitas delas exigem diversas mudanças na legislação aqui do nosso país. O Brasil começou o processo de adesão à OCDE em 2017 no governo do então presidente Michel Temer. Apesar da perda de status de país em desenvolvimento tenha sido um passo importante nesse sentido, ainda falta um longo processo, tanto junto à OCDE quanto na própria adequação do Brasil às leis e práticas da organização. Resta agora acompanhar se de fato todas essas mudanças se convertam em benefícios para toda a economia brasileira. E você, o que acha dessa medida tomada pelo governo dos Estados Unidos? Você acredita que terá vantagens para o Brasil? Vamos aproveitar o espaço aqui dos comentários para discutir de forma saudável e produtiva para todos nós. Também não deixa de escrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da pergunta, a gente vai fazer um vídeo especial sobre o assunto. E não esquece de dar o seu like. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Valeu e até o próximo vídeo. Desenvolvido ao Brasil. Ih, caralho. Desenvolvido ao Brasil. Desenvolvido ao Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto